Música Emondurado por montanhas colossais Tu nasceste com o ponte altaneiro E o teu filho não esquecerás jamais Esta joia do solo mineiro E os teus campos de verde e esperança Se tornaram imenso celeiro Pois aqui o labor e a mudança Nos recordam audaz pioneiro Bom Jesus, terra adorada O teu nome é um marco de glória Bom Jesus será lembrado Pra mostrar que o labor traz vitória Bom Jesus, bom Jesus Há de ser sempre o meu bem querer Bom Jesus, bom Jesus Sou teu filho e por ti vou viver Bom Jesus és estrela a brilhar Inundando de luz deste chão E o teu nome prosseguirei guardar Bem no fundo do meu coração Ó milagroso, bom Jesus da penha Pai querido e padroeiro É o seu aparo e a sua proteção A este recanto da terra mineira É o seu aparo e o seu aparo e a sua proteção E o teu filho não esquecerá E o teu filho não esquecerá jamais Esta joia do sol lumineiro E os teus campos de verde e esperança Se tornaram imenso celeiro Pois aqui o seu aparo e o seu aparo e a sua proteção Pois aqui o labor e a sua dança Pois aqui o labor e a sua dança Nos recantam, audaz, pioneiro Bom Jesus, terra adorada O teu nome é um arco de glória Bom Jesus será lembrado Pra mostrar que o labor traz vitória Bom Jesus, bom Jesus Há de ser sempre o meu bem querer Bom Jesus, bom Jesus Sou teu filho e por ti vou viver Bom Jesus Bom Jesus és estrela a brilhar Inundando de luz neste chão E o teu nome pra sempre irei guardar Vem no fundo do meu coração Ó milagroso, bom Jesus da penha Pai querido e padroeiro Esse é o aparo e a sua proteção A este recanto da terra mineira Ó meu bom Jesus Proteja hoje e sempre Essa terra tão querida Bom Jesus da penha Vem no fundo do meu coração A CIDADE NO BRASIL